O meu amor era a Rafaela, me dediquei totalmente a ela Mas ela brincou com o coração, de quem só estendeu a mão Ainda bem que eu tive alguns parceiros, o Mano Lipe foi meu conselheiro Mudar um giro, devolver, eu tô na garagem, uma evoqueira E suas três melhores amigas, lá vão me arroneter Chora, é só bololô na rua da casa dela Chora Rafaela, chora Rafaela Eu tiro de giri, estiga as amigas dela Chora Rafaela, chora Rafaela É só bololô na rua da casa dela Chora Rafaela, chora Rafaela Tiro de giri, estiga as amigas dela Chora Rafaela, chora Rafaela É só bololô na rua da casa dela Chora Rafaela, chora Rafaela Chora que chora, chora que chora O meu amor era a Rafaela Me dediquei totalmente a ela Mas ela brincou com o coração De quem só estendeu a mão Ainda bem que eu tive alguns parceiros, o Mano Lipe foi meu conselheiro Mudar um giro, devolver, eu tô na garagem, uma evoqueira E suas três melhores amigas, lá vão me arroneter Chora, é só bololô na rua da casa dela Chora Rafaela, chora Rafaela Eu tiro de giri, estiga as amigas dela Chora Rafaela, chora Rafaela É só bololô na rua da casa dela Chora Rafaela, chora Rafaela Tiro de giri, estiga as amigas dela Chora Rafaela, chora Rafaela É só bololô na rua da casa dela Chora Rafaela, chora Rafaela Chora que chora, chora que chora É o Gui da Norte, tá?